Por que os peixes piranhas não comem umas às outras? Um ao outro, né? Falando umas às outras parece feminino. Não, mas é um ao outro. Pergunta boa, enviada pelo César Sandino. Vamos entender, então? Na verdade, afirmar que as piranhas não comem umas às outras é um pouco errado. É um pouco equivocado. Porque elas, sim, podem dar uma louca de canibalismo nelas e elas começarem a comer umas às outras. Isso pode acontecer quando está faltando comida para elas e elas estão com muita fome. Então elas começam a atacar as mais fracas, as mais jovens, ou as menos prováveis mais idosas. Porque elas não são muito fã de carne velha, elas gostam de carne nova. São chatinhas mesmo, né? As piranhas nós sabemos bem que são peixes carnívoros. Elas comem outras espécies de peixes, insetos, crustáceos e até mesmo alguns mamíferos terrestres. Uma coisa que é difícil de ver uma piranha comer é um animal morto. Elas gostam de atacar animais que ainda estão vivos, pois a carne fresca para elas é mais gostosa. Então só atacam animais mortos. Não pode falar atacar animal morto porque já está morto, não tem que precisar atacar, né? Só ir lá comer. Elas não fazem isso só quando não tem alimento na região ou quando elas estão muito tempo sem comer. Então se eles estiverem muito tempo sem comer, não tiver animal morto, nem vivo, nem nada, aí elas começam sim a comer umas às outras. O bicho pega, amigo, aí corre para qualquer lado aí porque ela vai atacar mesmo. Ela é só amiguinha, né?